No meu portal caifab.nesco, se você escrever árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ver, vai aprender que desde a nossa ação de estender de mão e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, em todo bem há mal e em todo mal há bem. Em todo bem há mal e em todo mal há bem na prática das criaturas. Só em Deus é que ele é luz e nele não há treva nenhuma, mas em nós, em todo nosso bem, existe mal. E em todo nosso mal pode haver uma reversão para o bem, por isso frequentemente se pratica o mal que Deus transforma em bem. Frequentemente a gente vê um bem sendo praticado e a pessoa surta e vira um ser do mal. Na prática do bem, continua fazendo o bem para os outros, mas o mal tomou conta dele. E você sabe, porque você é o laboratório existencial onde o que eu estou dizendo se torna verdade, confirmada por Paulo em Romanos 7, todos os dias. O mal que você não quer, você faz, o bem que você gostaria de fazer, você transige e não realiza.